Se você pudesse apresentar o Atlético pra alguém, se você pudesse apresentar o Atlético pra alguém, como você apresentaria? Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte, não vou nem pedir like, não vou nem pedir pra vocês se inscreverem no canal, vou direto ao tema do vídeo, porque esses temas assim são um dos que eu mais gosto de fazer, quando a coisa simplesmente acontece, quando dá pra levar o Atlético pro mundo, assim. E não sei se vocês sabem, se eu já falei em live e tudo mais, mas o fluxo de produção no canal é o seguinte, eu costumo fazer duas lives e três vídeos por dia, sim, é coisa pra caramba, mas tem esse fluxo de trabalho. A live não dá pra fazer no dia anterior, né, mas os vídeos eu tento sempre anteceder pra não dar nenhum problema, pra não criar nenhuma situação, pô, preciso postar o vídeo nessa hora, fica uma correria danada, então sempre tento antecipar a produção aqui pra ficar algo mais legal de trabalhar, não ficar uma correria, um clima ruim. E, pô, hoje no dia 8 do 3 de 2021, uma segunda-feira, começando a semana, eu tava falando com um dos meus melhores amigos, tava falando com um dos meus melhores amigos, e ele mora em Orlando, nos Estados Unidos, e ele tava chegando no restaurante, que ele trabalha lá, né, e a gente tava conversando por vídeo e tal, ele me mostrando ali o caminho que ele faz, e passou um camarada dele, brasileiro também, cara, acho que é filho de brasileiro que mora nos Estados Unidos, filho de brasileiro que mora nos Estados Unidos, isso, mas fala muito bem português, por isso que eu me confundi. E a gente tava conversando, nós três e tal, e ele falou que eu produzo conteúdo por Atlético, eu sou youtuber do Clube Atlético Paranaense, né, e o moleque me perguntou, ah, uma característica desse time, a gente ficou um tempinho conversando, uma característica desse time, fala um pouco mais sobre o Atlético, e, cara, a gente que fala sobre o Atlético diariamente aqui, a gente que fala pra mais de 25 países, o 3 pontos já chegou, República Dominicana, Ucrânia, Estados Unidos, a gente tem mais de 10 mil visualizações, eu me senti numa responsabilidade grande de explicar pro moleque ali o que realmente era o Atlético, como eu poderia explicar o Atlético, porque pro gringo sempre fica muito marcado, ah, é o Flamengo da torcida, é o Santos do Pelé, é o Botafogo do Garrincha, e eu fiquei pensando, cara, como eu vou dar uma referência característica pra ele ficar com essa característica marcada na cabeça, pra ele ficar com o Atlético marcada na cabeça, porque meu papel também é fazer propaganda do clube, quem pergunta sobre o Atlético, eu tento sempre quebrar uma linha de clube antipático aqui no Rio de Janeiro, muita gente acha que o Atlético é um clube antipático, acha que o Atlético é um clube, enfim, sem tanto carisma, mas eu discordo muito dessa análise, e tentei falar pro gringo lá, tentei falar pro amigo do meu amigo, é o seguinte, cara, o Atlético é um clube que vem crescendo muito, o Atlético é um clube que vem crescendo muito, mas a principal característica do Atlético, que eu mais gosto, que eu mais me apaixonei, que mais dá gosto de produzir diariamente conteúdo pra esse clube, é de ser um clube acolhedor, um clube que abre portas, e eu não tô falando especificamente sobre mim, a torcida do Atlético abriu M portas pro meu trabalho, abre a cada dia, são quase 10 mil portas abertas, e eu só posso agradecer. Mas pensando na história do clube mesmo, eu comecei a acompanhar futebol em 2004, comecei a acompanhar futebol em 2004, era um garoto ali, tinha meus 9 anos, sei lá, antes eu não gostava tanto do jogo, e em 2004 tinha um time que tava jogando bola, né, tinha um time que tava jogando bola, e nesse time que jogava muita bola, tinha um tal de Washington, que foi o primeiro caso que eu lembro, assim, de entender como o Atlético possibilitava que carreiras fossem salvas, que momentos fossem recuperados, sabe, e o Washington, o maior artilheiro de uma edição de campeonato brasileiro com 34 gols, foi um jogador que o Atlético deu a mão e falou, vamos junto, você tá se recuperando, vamos junto, sabe, aqui você pode desempenhar seu futebol, o Washington jogou muito, acabou não alimentando uma relação tão bonita com o Atlético, mas o Atlético fez o papel dele e teve também um grande atacante por um bom tempo. Aí eu também posso lembrar de um Paulo Baia, já em final de carreira, já desprezado por alguns clubes, poderia estar numa situação muito mais confortável, mas o Atlético foi lá e falou, Paulo Baia, aqui vamos junto, vamos junto, aqui é o lugar que eu acho que você pode desempenhar seu futebol, você tem qualidade suficiente pra isso, sabe, então, mais uma vez que o Atlético abriu portas, acho que dá pra falar de outros vários e vários e vários casos, mais recentemente a gente teve o Walter, sabe, o Walter que foi um caso que chamou a atenção do Brasil inteiro, um jogador que, é, todo mundo reconhece o talento do Walter, assim, mas em algum momento esqueceu quanto ele era talentoso e quanto ele poderia entregar de futebol, não teve tanto sucesso contra o Baia e contra o Washington, sabe, o Walter ficou ali no banco de reserva, um joguinho entrava, outro joguinho não entrava, mas era muito significativo a porta que o Atlético abriu pro Walter. A gente tá falando mais de jogadores símbolos, mas existem vários e vários e vários outros, assim, os times marcantes de 2018 e 2019, basicamente todo mundo, né, basicamente todo mundo, assim, o Jonathan vinha de uma queda na sua carreira gigantesca no Fluminense, o Thiago Helena era um jogador de muitos altos e baixos, estava em um time de um nível inferior, é, Marcio Azevedo, até mesmo o Renan Lodi, eu não vou falar tanto de jogadores jovens, porque é natural, todo mundo sabe esse processo, mas o Atlético é aquele clube que vai evoluindo, do Lúcio Gonzalez, quando já não agradava mais os olhos dos argentinos, do River Plate, Rafael Veiga, é, o próprio Pablo, acho que o Pablo é um bom exemplo, o Marco Rubem é um bom exemplo, o Rony, cara, o Rony foi recusado por, é, Botafogo foi recusado por Corinthians, sabe, olha a porta que o Atlético abriu, tá apagando o transfer ban até hoje por causa disso, mas, é, a volta do Cirino, acho uma grande porta aberta também, então, às vezes é pra não gastar muito, às vezes é por acreditar realmente na situação, mas eu vejo o Atlético, cara, sendo um clube muito humano nesse ponto, sendo um clube muito humano, eu tentei explicar isso rapidamente ali pro moleque, também não dava pra ficar 10 minutos falando, pro amigo do meu amigo, sabe, foi uma conversa bem informal, mas, no final das contas, eu lamento pela maioria do futebol brasileiro não conhecer esse lado do Atlético, eu realmente lamento, assim, eu queria muito ver, é, a grande imprensa, a maioria de quem realmente acompanha o futebol brasileiro, tendo noção da mudança que o Atlético já fez em várias e várias e várias vidas, vocês podem relembrar aqui nos comentários, jogadores que o Atlético abriu a porta, jogadores que o Atlético deu aquela oportunidade, sabe, então, o que eu quero trazer aqui é, a gente fala muito sobre tática, a gente fala muito sobre técnica, sobre escolhas, e 2021 vai ser um ano complicado, vai ser uma temporada complicada, mas, se existem questões, assim, eu fiz recentemente até um vídeo sobre o DNA do Atlético, existem questões que eu acho que o clube não pode abandonar, tá na veia, tá no sangue, outro caso recente que o clube abriu a porta, João Pedro Reim, no seu processo de depressão, o Petralha falou, conte comigo, vamos junto, sabe, então, o que eu quero trazer aqui não é falar, ah, o Atlético é um clube bonzinho, o Atlético tem seus erros, o Atlético tem seus acertos, Petralha tem seus erros, Petralha tem seus acertos, mas, se você pudesse apresentar o Atlético para alguém, se você pudesse apresentar o Atlético para alguém, como você apresentaria? Isso aqui é paixão de muita gente, todo mundo sabe, mas como você apresentaria? O furacão, o clube que abre portas, o time que sabe sofrer, sabe, e 2021, como eu falo, vai ser uma temporada muito complicada, e o Atlético começa abrindo uma porta para o Antônio Oliveira, um profissional novo, um profissional que tem um potencial gigantesco, e o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, não fechem as portas que o clube abre, porque é algo muito bonito, velho, é algo muito, 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 muito bonito o que o Atlético consegue fazer com toda a sua estrutura, todo o seu lado humano, assim, acho que a gente vê o futebol, às vezes, de maneira muito empresarial, às vezes, da necessidade do resultado, mas existe esse lado humano que é algo muito gostoso de você presenciar, de você encarar, de você analisar, e eu vejo o Atlético com o lado humano um pouco não reconhecido, mas muito forte, assim, enfim, queria compartilhar isso com vocês, porque eu achei maneira a conversa, achei maneiro o fato, era para ser outro tema o vídeo, mas eu achei que valia a pena a gente trocar uma ideia sobre isso, porque no final das contas, cara, no final das contas, assim, o futebol tem todo o seu lado racional, que eu tento trazer aqui para o canal, mas o lado passional é o que fez cada um de nós nos apaixonarmos pelo Atlético, pelo jogo, idolatrarmos atletas, sabe, a gente falou de Washington, a gente falou de Bahia, a gente falou de Marco Rubens, a gente falou de Serino, esses caras têm uma ligação emocional muito foda, têm uma ligação emocional muito foda, mas eu acho que se o Atlético não tivesse aberto as portas certas para os jogadores certos, que também não adianta você abrir uma porta e o jogador não honrar, ah, é o caso do Jadson recente, mais um jogador que o Atlético abriu porta, Carlos Eduardo, enfim, acho que é isso, rapaziada, quis trocar essa ideia com vocês, achei um vídeo gostosinho de fazer, e a pergunta que fica, se vocês pudessem apresentar o Atlético para uma pessoa que não conhece o Atlético, para um gringo, para uma pessoa que mora fora do Brasil, como vocês apresentariam, beleza? Tamo junto, né, rapaziada?